Olá! Buenas! Boa tarde! Tudo bem com vocês? Hoje a nossa live, que eu nunca gosto muito da palavra live, mas é uma aula com o Hans. Hans é um cara, é uma das pessoas que mais tem conhecimento sobre o corpo humano, então vocês precisam conhecer essa pessoa incrível. Deixa só ele entrar que a gente já começa, tá? E aí eu vou apresentar, quem ainda não conhece, vou apresentar o Hans pra vocês. Consciência corporal ampliada. É difícil, né? Difícil ter consciência corporal, imagina ampliada. Hoje a gente vai falar sobre somáticos, sobre a questão sensorial mesmo, né? Dos sentidos, essa importância da gente aprender na infância, né? Como é que funciona, como é que a gente interage com o ambiente, não só a nível muscular, e a gente ainda vive numa era, numa geração que profissionais do movimento acreditam que nós somos músculos, né? Ai, tem que ter músculos fortes, tem que ter esse forte. Na verdade, é muito além de músculos, tá? Então, hoje o Hans vai falar sobre essa consciência ampliada e a gente vai fazer alguns convites pra vocês que vai rolar um monte de coisa bacana aí logo, logo, tá bom? Hans, me dá um oizinho, por favor. Pronto. Chegou. Eu tô te chamando aí. Ué. Você é o segundo convidado em uma semana que vira a câmera pro outro lado. É que não é a gente, é o... É alguma coisa. Mas, enfim, cá estou, Érico. Eu tava esperando e você também, mas consegui. Tudo bem, Hans? Oi, tudo bem? Bom te ver, sempre é bom te ver, né? Aprender contigo. Hans, hoje, essa sugestão de aula, eu não gosto nem de chamar da palavra live, mas essa sugestão de aula, de vida, como você fala, consciência corporal ampliada, né? Então, nossa, já é difícil ter consciência corporal que dirá ampliada. Mas antes da gente chegar no tema da nossa vida, me fala um pouquinho sobre você, Hans, e se apresenta aí pra quem ainda não te conhece, como é que surgiu tua história, como é que você conheceu o Fé do Encrás, a questão dos somáticos e... E é isso aí. Tá. Bom, eu comecei a entender, ainda bem jovem, que eu, assim como uma grande parte da nossa cultura, vive uma separação entre o que é mente e corpo. Eu não sabia dizer nesses termos, mas, enfim, eu entendi que o que era corpo e movimento tava pra um segundo plano, e o que era um pensamento cognitivo, uma coisa mais oficial, era de um jeito. Isso de muitas formas, então, o que é mente de um lado, o que é corpo de outro, coisas separadas, né? E que aí o corpo era trabalhado como uma máquina, como um dispositivo mecânico que você faz exercício sobre ele, ou que você leva ele no médico e você tá com um problema, uma coisa assim, o corpo era separado de você, e você era uma coisa que se quisesse, você ia pensar, ou você ia no psicólogo, ou você... Eram duas coisas bem separadas, e que isso tinha consequências. Consequências para a saúde, consequências para o seu aproveitamento de vida, consequências para as suas relações pessoais, tinha muitos tipos de consequências. Então, a gente achar que mente é separada de corpo, tinha consequências para todas as dimensões da vida, muito práticas, não filosóficas, filosóficas também, mas muito, muito práticas mesmo, de como você se percebe quando você acorda, de onde você coloca a sua atenção, o que a sua consciência pode pegar, então o que você acha que você é. Eu entendi isso e fui atrás de pesquisar isso daí. Como que a gente poderia integrar o que estava rachado. Então, nós somos pessoas rachadas, fragmentadas, e muitas coisas nos ajudam a fragmentar. E eu entendi isso e falei, socorro, vamos buscar estratégias de integração. Mas quando é que tu virou tua chave assim, né? Porque tu era de uma área totalmente diferente, né? E como é que tu virou tua chave para, tipo, cara, vamos fazer diferente? É, eu não tinha, eu falei assim, resumindo, eu falei assim, já resumido em uma linguagem atual. A linguagem que eu tinha na época era outra, né? Era uma leve intuição, por coisas que eu tinha lido, de que a gente precisaria trazer o corpo, que não é o corpo, quando a gente fala o corpo, a gente está tão ensinado a pensar que é uma maquininha que a gente não entende, é trazer as percepções vivas do movimento, das vísceras, da pele, do músculo, da percepção sensorial, externa e interna, o que se chama de propriocepção, consciência corporal, e mil nomes, trazer tudo isso para primeiro plano, ou pelo menos não deixar tão soterrado e trazer mais para cima. Então, isso não é que eu virei uma chavinha, eu fui entendendo que isso era uma questão. E ao passar do tempo, enquanto eu fui estudando e pesquisando Kung Fu, Wing Chun, com o maestro Lair Mamura, aí cheguei em Fadenkraiz, outros tipos de movimento de educação somática, tipo eutonia, práticas de movimentos de Gurdjieff, desde coisas mais científicas, oficiais, oficializadas e tal, e até coisas menos, coisas um pouco mais desviantes, mais alternativas, porque grande parte do que a gente chama de ciência também é usado de um modo baseado nesse racha. Então, se você quiser se integrar, não dá para ficar só no que é entendido como ciência, porque a ciência está na sua base, na nossa cultura, alicerçada num olhar de separação. Então, você nunca vai, com um olhar de separação, entender muito bem como é que você integra. Então, a gente, obviamente, precisa ter as informações científicas, mas precisa também extrapolar, abrir a nossa mente, nossas sensibilidades, para ver o que é a experiência humana, a partir de um olhar que não tem esse, o alicerce não racha o que é mente e corpo. Então, eu fui buscando esses olhares. Algumas coisas orientais têm esses olhares, coisas, os povos que vêm mais próximos da natureza têm esse olhar. E métodos como alguns que passaram para ser chamados de educação somática, têm esse olhar também. Um deles é o método Feldenkrais. Então, eu cheguei no método Feldenkrais, entre essas pesquisas todas, e aí comecei a experimentar. Então, para além de tudo essa minha explicação, eu comecei a sentir corporalmente níveis muito diferentes de integração. Uma coisa é falar, ó, nossa cabeça, estamos separados. Outra coisa é você sentir. Quando você percebe, o seu corpo muda, a sua postura muda, a sua pele muda, o seu coração muda, o seu fluxo mental muda, o seu modo de atenção para si, para as pessoas muda. Então, não é uma coisa que você pode conseguir por livros. Você pode compreender e falar o que nós estamos falando aqui, lendo vários livros que eu pesquisei e tal. Mas a experiência disso, a experiência do que a consciência, ou o que eu chamo de corpo em primeira pessoa, é você ter acesso ao seu corpo direto. Então, isso não é... Não dá para ninguém fazer por você. É impossível. Não dá para nenhum professor, mestre, guru, cientista, não dá para ninguém, de nada, de nenhum... É impossível alguém fazer algo para você sentir o teu corpo. É você que tem que sentir. Assim como não dá para eu saber se você está com sede. Não dá para você saber se eu estou com dor. Vontade de fazer xixi. E ninguém vai saber, né? E a gente não só é fragmentado, quer dizer, tem entre as múltiplas formas de fragmentação, na nossa cultura, ainda hoje, antes mais, ou pior de uns jeitos, melhor de outros, mas ainda a gente é ensinado a, por exemplo, ter vontade de fazer xixi, e esconder que está com vontade de fazer xixi, muitas vezes. Você está com dor e você esconde que está com dor. Então, você disfarça o que o seu corpo diz. A gente é deliberadamente, sistematicamente ensinado isso, desde pequenininhos. Nós somos ensinados a, de múltiplas formas, engolir, esconder o que o corpo está trazendo. Ou nem ter a percepção, né? Essa consciência, Hans, de, por exemplo, às vezes eu estou com sede e não é fome. Né? Claro! Ela fica com sede, ela vai comer, mas não é nem fome, é sede. Ou seja, nem tem essa sensibilidade, essa consciência de que é sede. Esse discernimento sensorial. Eu uso essa expressão. Você discernir sensorialmente o que o seu corpo está dizendo. A gente, eu chamo isso de alfabetização somática. Você tem a capacidade de discernir as sensações que o seu corpo dá. Só que quando a gente é ensinado, desde pequeno, a abafar isso, a gente nem reconhece o que está sentindo muitas vezes, e aí vai ser impossível discernir. Então a gente vai ficando essa coisa fragmentada. A gente pode falar o contrário do que está sentindo, e não saber o que está sentindo o contrário do que está falando. porque o nosso corpo está separado, quem sabe? Porque é isso aí. Muitas vezes a gente está com uma sensação do corpo e interpreta que é outra. Não interpreta. Fica irritado e não sabe porquê. briga, xinga com alguém de fora, com uma coisa que é o seu corpo, que está acontecendo com dor, sei lá onde. E uma coisa alimenta a outra com graus, muito variável e às vezes dramáticos, às vezes não tanto, dessa separação do que a gente tem a nossa mente mais consciente, toda uma riqueza vital do corpo. Então a gente tem uma separação do que é vital. E aí Feldenkrais, como alguns outros métodos, tem estratégias para fazer assim, ei, vamos começar a fazer essa ligação. E eu fui começando a viver em mim, e sentindo isso. É muito, muito, é muito bom. Quanto mais você sente graus de integração, brota da sua pele, da sua carne, do seu sistema imunológico, dos seus hormônios. Tudo que está vivo, né? Da sua célula, do seu cinto esqueleto. Sistema mutuosquelético, neurológico, endócrino, tudo se ouve. O corpo começa a se ouvir como mente viva. Eu sabia que isso é tão louco, assim? É tão vivo, né? Tão sensorial, que como a gente não é ensinado na infância, a gente é alucinado, alienado, você sempre fala dessa palavra, eu gosto muito, a gente é alienado, e não usar nossos potenciais, né? E quando eu conheci um vídeo de somáticos, eu recebi pelo preparador físico da seleção feminina de vôlei, o Zé Elias. E ele me mandou no WhatsApp o vídeo, eu falei, Zé, isso é o que eu quero pra vida. E olhando, eu já tive, assim, sabe quando você... É bem esse caminho, assim, fala, meu, não é isso, o negócio não é mecanizado, não é três de dez, não é assim, não é contrai, não funciona assim. Aí, quando eu vi o vídeo, eu falei assim, cara, isso é um presente. Pra mim, aquele vídeo, assim, alguém tava me dando uma coisa de mais nobre que tem, e eu nem tinha vivenciado ainda, foi quando eu fui fazer a introdução, né, que acontece, acho que uma vez por ano, aqui em São Paulo, do Feldenkrasse, e aí... Uma vez a cada dois? Uma vez a cada dois. Esse ano vai ter, né? Esse ano eu tô lá. Vai ter. É o corpo vivo. Esse ano eu tô lá, porque daí eu já vou fazer a formação, minha meta 2024 é fazer a formação, e aí, quando a gente já entra e não tem quem sou, né? Quem sou? Fala, puta merda, nem ia perguntar se eu sou fisioterapeuta, se eu sou profissional de educação física, se eu sou médico, se eu sou engenheiro, quem eu sou? Aí você fica uns três dias na formação, na introdução, pra se perceber que você não é uma parte, né? Então, muita gente... Isso é até uma certa... Porque daí, quando você tem uma consciência de que você é além do que um título, né? Do que um personagem, isso também muda muito, né? Muito. Então, isso vai... Na verdade, pode ser uma revolução. Pode ser só uma grande mudança, mas pode ser uma revolução. Mas existem níveis mais imediatos, por exemplo, você falou já é difícil ter consciência corporal, quanto mais consciência corporal ampliada. Eu acho legal a gente ter essa ideia. Consciência corporal, todo mundo tem. Você não andaria na rua se você não tivesse consciência corporal. Você não coçaria o rosto. Você não tiraria alguma coisa que caiu nas suas costas. Então, cai uma coisa nas costas, vem um pene longo. Você tá aqui, ó. Aconteceu lá nas suas costas. Você tira. Você tem consciência das suas costas. Sem a consciência corporal, você não anda. O seu pé... Você pode andar assim, ó. Você pode andar conversando com alguém, conversando no celular. Hoje em dia, o pessoal anda na rua digitando texto no celular e tá andando. O pé tá... Sabe onde vem o chão. É super complexo. E coordena. Esse tipo de consciência corporal, de percepção do corpo, o sistema nervoso, a mente, o corpo, o músculo, tudo precisa ter. Senão você não vai... Se você perde isso, você não vai conseguir achar o chão. Então, só que isso é um nível e você pode ter uma consciência corporal mais restrita ou mais refinada. Pensa no tipo de consciência corporal que um atleta precisa ter pra fazer um movimento preciso. Ele precisa ter uma consciência corporal mais refinada do que a média pra algumas coisas, pra realização de alguns movimentos. Isso é consciência corporal. Consciência corporal ampliada é o termo que eu uso pra diferenciar essas coisas. Muitos trabalhos são feitos sobre consciência corporal que é aprimorar essa percepção que, por exemplo, um atleta precisa aprimorar. Alguém... Bom, em vários níveis precisa. Agora, o pessoal em reabilitação, pessoas com dor e várias coisas. Às vezes, você tem problemas posturais, você tem dores, joelho, blá, blá, blá. Porque o corpo, ele tá habituado... Tem um autor de Feldenkrais desse campo que ele chama de amnésia sinestésica, amnésia proprioceptiva. O corpo para de sentir determinadas regiões que ficam muito cronificadamente numa postura fixa. Então, aquilo meio que desaparece é da consciência corporal, essa básica. E aí dá problemas. Então, quando você começa a dar pro corpo, inconsciente pra mente, mas é pro corpo. essa informação de consciência dele próprio, aquilo melhora, a postura melhora, diminui dor e etc. A pessoa nem sabe por quê. O corpo sabe. Porque ele tem essa consciência corporal. Isso é um nível. A consciência corporal ampliada é quando essa informação não só tá circulando pelos níveis inconscientes do corpo, mas também tá no nível consciente. Você sabe reconhecer e discernir sensações não só da fome, do xixi, da sede, da dor, do prazer, do conforto, do desconforto. Você sabe perceber o seu movimento no espaço. As pessoas, por exemplo, de modo... Todo mundo anda na rua com consciência corporal desse nível básico. Mas se você vai avaliar a pessoa, e talvez você que tá ouvindo pode reconhecer isso, a sensação de si é como se fosse o rosto. É como se fosse um ser plano, como se a gente fosse uma folha de papel com o rostinho desenhado e andando na rua. Essa é a sensação consciente do corpo de muita gente. O corpo carrega meu rosto por aí. É isso. Agora, a consciência corporal ampliada é quando acontece o que você tá falando. Porra, não é mais o personagem, não é mais o rosto. Você começa a sentir a sua presença no espaço 3D. Você começa a conhecer o seu peso. Você começa a se perceber por inteiro. Aí, quem eu sou muda. A vida começa a ter um relevo. O cérebro muda, né? Total. Inclusive... Muda a fisiologia. Muda a fisiologia. Não só do cérebro, da neuroplasticidade, mas existe uma plasticidade espalhada pelo corpo todo e o corpo inteiro muda junto com a percepção consciente. Você sabia uma coisa? Eu postei segunda-feira, domingo, eu postei uma foto minha de 21 anos atrás e várias pessoas me chamaram... Agora você tá... Não, a foto era eu há 21 anos. E aí, várias pessoas me chamaram e falaram assim, Érica, você não é essa pessoa. Você não é essa pessoa. Imagina, há 21 anos, eu não era a mesma pessoa que sou. E aí, eu brinquei, eu falei assim, a única cirurgia que eu fiz no rosto foi nariz. Mas, eu já não era antes do nariz. Porque, muda tudo, muda essa consciência. Como respiro, como falo, como me comunico, né? Como entendo o meu corpo, como sei das tensões. Às vezes, eu tô gravando aí, de franzia, até a seguinte, gente, mas pra que gravar a testa? Pra que franzia a testa? Não tá só no meu rosto, não tá nada me incomodando. Por que que a testa franze? Então, assim, é umas coisas, né? Você vê, por exemplo, quem é muito rabugento, tem a boca mais caída, assim, Aquela coisa assim, mais triste, de puta, né? Porque a pessoa é mais, né? Pra baixo, né? Então, é impressionante como essa consciência muda, como você disse, né? Tudo, tudo, tudo. Paciente neurológico, né? Mas naquele livro, Cérebro que Cura, Cérebro que Transforma, paciente neurológico que vai caminhar com consciência, né? Não é uma caminhada aleatória, é uma caminhada com presença, ele muda, né? Tem alterações ali na resposta, e o cérebro se modifica, e o corpo, e tudo, né? E o ser vivo aí. É legal a gente... Não é muito simples isso que a gente está falando, desses dois níveis de consciência corporal. Porque isso não é tão reconhecido, inclusive, em vários processos de reabilitação. Porque você falou, né? Você deu vários exemplos, um deles foi a reabilitação neurológica. Tem esses dois níveis, existe, que eu vou voltar a dizer. A consciência corporal, que alguém que vai andar na reabilitação, ele precisa... Sabe? Ele teve um derrame, ele teve mil possibilidades de problema. E o corpo, na sua fisiologia, nos seus tecidos periféricos, internos, centrais do sistema nervoso, vários níveis do tecido podem estar comprometidos com restrição perceptiva interna do próprio corpo. Então, o corpo não está se mandando sinais internos fisiológicos que não são conscientes para nós e nunca serão. É tipo uma consciência interna do próprio corpo. É o corpo ter consciência de si, em seus componentes, em suas dinâmicas fisiológicas incríveis, hipercomplexas, com múltiplas camadas. Esse fluxo interno da fisiologia do corpo pode estar comprometido por diversos motivos. Então, está faltando consciência corporal do próprio corpo. E nós temos, existem vários tipos de movimento que você pode fazer, práticas com atenção, junto com movimento, etc., para que a fisiologia do corpo se reorganize. Ela se reentenda, se reinterprete, se reintegre. E isso vai precisar para alguém recuperar a marcha, para alguém reaprender a andar. não que isso vai ter que ser totalmente consciente. É isso que é legal. A gente usa essa palavra consciência porque ela tem vários significados. Tem uma parte que é uma consciência instintiva. O corpo, na sua funcionalidade instintiva, inteligente, inteligências instintivas, precisam ter consciência das informações internas. Isso é um nível de consciência corporal que precisa para qualquer processo de reabilitação, aprendizado, etc. E tem esse outro nível de consciência corporal que, para ser diferencial, eu estou chamando de consciência corporal ampliada, que é quando uma porção desse fluxo riquíssimo do corpo que está acontecendo, que é tipo um Amazonas, um fiapo disso, vem para a consciência, para o nosso acesso consciente. Só que um fiapo disso, para a gente, é uma inundação. É uma inundação. A gente não vive nem com uma gota na vida padrão. Então, quando vem um fiapo do Rio Amazonas para você, você é inundado numa riqueza infinita que o corpo está trazendo de informação. Isso é o que eu chamo de consciência corporal ampliada. E esses dois níveis de quando você está conscientemente sabendo do corpo e quando o corpo está conscientemente sabendo de si, esses dois níveis trabalham juntos. Por isso, você pode usar a sua percepção conscientizada para ajudar o corpo a melhorar a consciência dele. E você estava falando do processo de reaprendizado, de reabilitação, de caminhar. Então, para o paciente dar o passo, ele vai usar esses dois níveis. Ele vai usar a consciência dele para ajudar a consciência do corpo a se refazer fisiologicamente. Fisiologicamente. Então, além das aplicações dessas áreas de saúde que são diversas, tem o que você falou. Eu não sou igual a 21 anos atrás. Ah, mudei o nariz. É, o rosto de menos. A gente vê, a gente vê, óbvio, o rosto expressa nossas emoções, expressa nossos pensamentos, expressa o órgão da comunicação. E é muito interessante ver que esse órgão de comunicação, ele é, como é que ele funciona? Um músculo. Ambiental, né? O músculo. Questão ambiental. O músculo é o órgão de expressão mental e comunicação. não só aqui. É que aqui é uma superfície, é uma parte da nossa superfície de pele e músculo especializada para comunicação social. Então, a gente olha por aqui, mas não é aqui. É em tudo. Todos os músculos são expressões de pensamento e emoção. Tudo. Hoje em dia, por exemplo, já há uns tempos, já se sabe, por exemplo, a relação entre articulação do dedo da mão com a articulação verbal. Consegue-se ver como essas áreas estão relacionadas não só neurologicamente, mas na prática. Se você melhora a destreza manual, vai influenciar na destreza verbal. E se você treina a destreza verbal, vai influenciar a sua destreza manual. Pensamento e músculo, corpo, são juntos, eles não são separados. Então, você... Tudo isso pra dizer você é diferente de há 20 anos atrás? Nossa, você é muitíssimo diferente. Você pode não ter consciência disso. Como é que as pessoas têm consciência? Ah, olha a roupa que ela veste agora. Olha o rosto nosso. Olha o cabelo. Olha, sei lá. As pessoas só têm acesso às expressões mais externas. E fala, você tá diferente, pelo jeitão, você é outra pessoa. Mas isso é só uma casquinha do que é uma pessoa. Aquilo que a gente expressa externamente é só uma casquinha. O que você é como pessoa, tem. E corpo, vivo, o que você é como expressão de vida, a pessoa, são dimensões imensas perto disso que é socialmente perceptível. e a gente... E só te interrompendo um pouquinho, Júlio, eu fiz um... Até anotei aqui, eu fui pra uma oficina no Sesc com meu filho. Então, até a intenção que você tem por de trás, porque tem muitos pais que falam, puta, que merda, férias, e agora, por onde é que eu vou levar essa criatura, né? E eu não, eu vou curtindo, sabe? Assim, eu falo, bom, hoje a gente vai se sujar. E era uma oficina sensorial, uma semana, e o tema, por exemplo, no dia era pó, aí a gente brincava com maisena, com trigo, comia, cheirava, se lambuzava. No outro dia era plantas que podia fazer chá e, enfim, pintar e tudo mais. Então, a gente nessa oficina, por exemplo, da planta, eles fizeram várias plantas e aquele cheiro já quando chega, né? a questão do olfato, do paladar e a interação de bebês e gente mais, ó, Hans, e eu olhando aquilo, eu falei, gente, isso é muito demais, porque meu filho tá aprendendo com cinco anos, né? A como interagir, explorar e tudo mais, né? E é isso, é o sensorial. Hoje, tá até mais na moda essa palavra, mas, cara, é muito bacana pegar uma planta e cheirar e falar, nossa, a planta tem cheiro. E por que que eu digo isso? Porque no curso que eu fiz lá na introdução do Teia Ativa, cara, quando a gente passa, eu não, os três primeiros dias ali, que a gente tá um pouquinho parcialmente alienado, eu não senti o cheiro. Quando passa ali da porta, depois, começa a ter cheiro e fala, cara, que coisa, cheira, eu passei por aqui três dias, há três dias, continuo passando e agora eu, ou seja, nervo olfatório existe, não é só um par, né? Craniano. E aí você fala, que demais, cara, porque é muito bacana, né? Pena que a maioria vai passar por essa vida sem estar vivo, vai passar. Viva o Sesc, né? Viva o Sesc. E é a intenção, né? É a intenção nesse sentido de, não estou levando meu filho para uma oficina para passar tempo, né? É que ele tenha desde cedo toda essa inteligência, essa consciência de vida, né? Agora, viva o Sesc, porque, porque mesmo que os pais não tenham muita consciência, mesmo que seja obrigação, só manda alguém levar a criança lá, fala, leva a criança lá, essa criança vai ser salva de muitas coisas. Então, viva o Sesc, esses profissionais, que resgatam a sensorialidade para as crianças. E aí eu trabalho com resgatar a sensorialidade para adultos. E uma sensorialidade que é como você falou, ela acaba indo para a relação com o ambiente. Por exemplo, o cheiro que você passava, sei lá no nosso curso, há dois anos, quase dois anos, quando você passava e não percebia algumas coisas, depois começou a perceber. Então, a percepção do ambiente, essa sensorialidade externa, vai ser, vai ganhar em definição, ela vai se ampliar, ela vai se intensificar, ela vai ficar muito mais rica. como consequência desse trabalho que o Feldenkrais de consciência corporal ampliada. Mas a entrada não é essa, que é incrível. Vamos sentir os texturas, é incrível fazer isso, em todas as idades. É salvador. Agora, esse trabalho de consciência corporal ampliada é, o corpo produz tudo isso. Ele está produzindo sensações, que às vezes é mais fácil você perceber a sensação de uma massinha, de uma água, de um barro, de uma temperatura. Sensações externas, a gente está mais, é mais acessível para o nosso hábito. Agora, várias vezes a gente fala, sente o seu pé, a pessoa olha para o pé, para ela ver, porque, como se ela só vai perceber muito o pé, está olhando para o pé, porque, só que o pé está dando muito mais sensações do que a massinha ou o pó externo. O pé está gerando uau, jorros, contínuos de informação. Não só o pé, tudo, seu quadril, joelho, pélvica, puxa, pescoço cervical, pélvica, pélvica, você inteiro, então imagina, você inteiro um chafariz sensorial. inteirinha, o tempo inteiro, sem parar, só que a gente não percebe isso. Então, o meu trabalho é ajudar a gente a começar a fazer isso que o SESC faz com crianças, fazer isso com adultos no próprio corpo, para no próprio corpo começar a perceber, nossa, olha, eu mexo o ombro, aí a pessoa não vai sentir só o ombro, ela vai sentir o corpo inteiro fazendo uau, porque ela está mexendo o ombro. Ela fez uma coisa que ela acha que não tem nada a ver, ela mexeu o olho. Mexeu a língua, mexeu a língua, o pescoço mexeu. Mexeu o pescoço, mudou o quadril, ela fala, nossa, eu mexei a língua, meu quadril fez, tá, e aí agora aquela dor saiu, ela vai sentindo como o corpo inteiro é vivo e responde sensorialmente, depois, emocionalmente, depois, cognitivamente. Não é que é um depois que são estágios, é tudo junto, só que você não consegue perceber tudo de uma vez só. Então, cada pessoa vai experimentando esse enriquecimento do corpo sensorial, que é a consciência corporal ampliada, e esses mundos de emoção, pensamento, relações, potenciais que você falou, e o maior deles que eu considero é você mesmo se perceber viva para além dos discursos e categorizações sociais, onde ninguém vai saber que você mudou, alguém vai saber que você mudou. Olha, você está diferente, não sei o que é, só que você está em outro universo, em outro universo, literalmente, é tão diferente que o mundo vira outro mundo, você está em outro universo, você é outra forma de vida andando pela terra, porque você sente as coisas, algo é outro. Isso é o que eu acho mais valioso, mas algumas pessoas me veem falando assim, podem achar que é uma viagem, nossa, o cara está viajando, sem dúvida, eu gosto de verjando, mas isso tudo é, ao mesmo tempo, muito prático, pragmático, inclusive. Tac, 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 se você quiser fazer treino de golfe, bocha, ping pong, andar de bicicleta, levantar peso, fazer posições de yoga, andar na rua, reabilitação, tudo isso está envolvido sem tentar trabalhar, ficar no computador, sentir dor no pescoço, sentir dor no ombro, tudo isso está envolvido de modo muito prático, que é você ter, o corpo ter acesso à sua consciência corporal instintiva e você ter acesso conscientemente à consciência corporal ampliada. Isso é muito prático, pragmático e vai até esses outros níveis de expansão existencial, que são os que eu mais gosto, mas todos são brilhantes. Diminuir a dor no pescoço faz uma diferença infinita para alguém que lida com dor de pescoço, dor de cabeça, e as pessoas todas querem mexer no pescoço, só que não está ali, a causa está no equilíbrio basal do quadril e a pessoa fica aqui, aí quando ela começa a deixar o corpo se conversar, ele se autoregula, ele se alinha, não porque alguém alinha ele, porque ele percebe onde está o quadril, ele percebe onde estão os níveis da coluna, cada verbo, ele fala, isso diminui ou desaparece a dor do pescoço, que é uma coisa muito prática, dor no ombro, pescoço, cansaço, isso aí muda, isso muda a qualidade de vida, assim. Aí é o que você colocou aqui, né, Rans? Muda a questão de pensamento e de emoção, né? Pensamento muda, emoção muda. É, que são as coisas que eu mais gosto, mas mesmo indo, que para as pessoas pode parecer um pouco distante algumas, mesmo indo para essa coisa mais imediata, que é você conviver com um cansaço, uma dor no ombro e no pescoço. Se você pegar isso, você nem vai para tudo que vai acontecer no pensamento e na emoção, faz de conta que isso é da mente, não pensa nisso. Se você ficar nesse nível que talvez a gente poderia, não muito precisamente, dizer que é o primeiro, uma chegada, de início, mudar isso, sabe quantas pessoas deixam de fazer cirurgia no ombro quando acontece isso? Muitas. E sabe o que isso impede? afeta em alguém? Não só no seu bem-estar, mas no seu bolso. Porque as cirurgias podem ser super importantes, graças a Deus, por elas. Agora, muitas vezes elas são feitas porque acredita-se que aquele é o único meio de lidar com o corpo. É, mas no final do túnel, né? Você aproveita a inteligência do corpo, ele se reorganiza e mesmo a pessoa que achava que a gente foi da cirurgia olha e fala, é, não precisa fazer mais. Você sabia que tem um livro? Porque mudou. Tem um livro, Hans, eu vi na POS, até de um fisioterapeuta que indicou pra gente, chama Sanger. Ele fala que 80% das cirurgias feitas no mundo não tem indicação, porque é isso, a dor no ombro não é do ombro, a dor na cervical não é da cervical, a dor na lombar não é da lombar, dor no joelho não é do joelho, né? Aí, mas vou fazer o exame e vai ter lá alguma alteração? Vai sim, porque a imensa maioria vai ter alguma alteração no corpo, como temos cabelo branco, como temos uva, né? E é, eu acho que esse o desafio principal, né? Nós, como profissionais do movimento, como pessoas que trazem consciência pra essa sociedade mundial alienada, essa questão de, cara, o problema no teu ombro talvez não esteja no teu ombro, isso vai te economizar, né? Tempo, dinheiro, né? Internação, medicamento, né? E é muito bacana o que a gente faz, porque eu sempre digo que eu me acho mais importante do que um médico, sei lá, neurocirurgião, porque a gente faz sem abrir, né? Então, a intervista é invadir, eu acho isso tão incrível, assim, eu falo, cara, esse é propósito de vida, né? Porque você tá atuando no ser humano, né? Você lá com as suas práticas online e tal, inclusive semana que vem vocês vão começar o festival, né? A gente intervém com presença, com os comandos e o corpo vai se autorregulando, só que as pessoas elas não entendem que a cura pode estar dentro delas, a gente sempre quer algo externo, né? E volto a dizer que graças a Deus pelas cirurgias, fazem coisas incríveis e fenomenais e a gente vai aprendendo, quem sabe, se a cultura for evoluir, ela vai aprender a trabalhar junto, né? profissionais como você e os profissionais das cirurgias vão trabalhar em composição no pré-cirúrgico e no pós e muitas vezes o pré-cirúrgico vai desfazer a necessidade da cirurgia porque você já começou a integrar a pessoa no próprio corpo, né? E aí você faz cirurgia onde é necessário e onde não é, não faz, mas trabalhando junto, né? a importância de todos, todas as formas de aprendizado e intervenção, né? Tem uma nossa fisioterapeuta Lúcia, a gente até fez uma live um ano passado, que estava com restrição 60, passou dos 60, eu acho, restrição no ombro, cirurgia, mutadora, restrição para fazer vestir camisa para fazer para deitar, fazer um monte de restrições no pescoço e ombro, cirurgia prescrita para o ombro. Começou a fazer isso que a gente chama mergulho no corpo, que é a imersão que vai rolar daqui a pouco, ela começou a fazer seus mergulhos no corpo, usando Faben Kras e toda essa pedagogia, hoje ela joga tênis. Nem lembra mais do ombro dela. Não só não fez cirurgia, não precisou, mas está jogando tênis com o mesmo braço. Então, isso que é aproveitar o potencial e quando não se usa a consciência corporal, o próprio organismo e nem a consciência corporal ampliada, quando não se aproveita isso, que todo mundo tem em diferentes graus, quando isso não se aproveita e o corpo é visto de forma mecânica, portanto, não consciente. Então, não é nem consciência corporal ampliada, é mecânica. Quando a sociedade está estruturada assim, então, o desperdício de todos nós é incrível. O desperdício de investimento na área da saúde precisa se gastar muito mais que não seria necessário. Tempo, o que não volta. Tempo, potencial, prazer existencial, curtição de vida, da brincadeira, imagina alguém que está com... Pode brincar, pode jogar, pode fazer, sabe? Pode brincar com o neto, vai, não dá mais pra eu ir pro chão com o meu neto, eu tenho X, T, e aí pode, você pode ter 70, 80 anos, você pode agachar e andar com o seu neto. Quando a gente entende que o corpo não é mecânico, ele tem consciência de múltiplos níveis. A consciência corporal basal, que é incrível, e a consciência corporal ampliada, que é quando você, de modo consciente, mergulha e investiga essa sensorialidade, igual o seu filho no SES, mergulhando nos pozinhos de plantas, você faz aquilo dentro do teu corpo, no teu movimento, né? Aí, ao invés de desperdiçar os potenciais, a gente passa a descobrir e aproveitar melhor. Otimizar. Ô, Hans, pra encerrar, adorei quando você, assim, quando você colocou pra gente, existem práticas de movimentos que escondem, ainda mais, essas sensações, que trazem a percepção, né? E é verdade, né? Como também a gente tem que tomar um, acho que trazer uma certa criticidade, como pode ser que alguns modelos sejam tão mecanizados e seja até doutrina, né? Uma coisa mais doutrinária, assim, de que tem que ser feito assim, faz tantas repetições e só tá certo assim, tem esse posicionamento e faz assado. Então, uma coisa que era pra ser leve e gostosa, sei lá, talvez como uma dança, ela fica uma coisa mais rígida, mais padronizada, que todo mundo tem que ser igual, né, Hans? E aí, a sociedade, ela exige já, por exemplo, que todo mundo seja igual, né? Sei lá, meu filho é mais ativo, a gente falou, eu já quero ir pro shopping, quero pular, não sei o que lá, na piscina de bolinha, uau! Ele pega sorvete, um copinho de sorvete, copinho de sorvete, e aí, uau, sorvete! E aí, as pessoas olham e com certeza, na cabeça delas, elas querem, tipo assim, essa mãe não manda, essa criança ficar calada, falar mais baixo, sei lá, né, sentar. E que bacana, né, que são diferentes, né? Porque um libra pra um sorvete, na bolinha, outro não quer tocar na bolinha. Então, que bacana que somos diferentes, porque senão a gente começa a ter práticas, né, de movimentos que alienam e que tem um protocolo, tem um jeito, tem um método, né? E aí, o negócio também vira uma doutrina. É, isso é incrível e tem muita importância prática, de novo, o que você tá falando. É, quando a gente passa uma prescrição de movimento igual pra um grupo de dez pessoas, você tá supondo que elas são iguais. E se elas têm que fazer a mesma coisa do mesmo jeito igual, elas estão se esforçando pra ser iguais. Porque isso, o profissional aprendeu o que tem que ser. Cinco do lado direito, você faz, depois cinco do esquerdo. Se você fez cinco, você vai fazer cinco. O cara aprendeu, é óbvio, é lógico, cinco e cinco. Só que tem gente que é super difícil. A maior parte das pessoas é muito diferente de um lado e do outro. Você dá quantidades e formas diferentes de um lado pro outro. E cada um tem a composição do corpo ainda super diferente. Então, uma vez cinco e cinco, você tá supondo que todo mundo tá partindo do mesmo ponto, da mesma forma de corpo, da mesma mente não tá. E aí, a pessoa que tá dentro daquilo, obedecendo o cara que tá obedecendo a prescrição de como ele deve ensinar e as pessoas tão obedecendo ele que tá obedecendo, as pessoas tão tentando se encaixar igual aquilo ali. E quanto mais alguém tenta se encaixar numa proposta que faz que ela não perceba, não consiga discernir aquilo que a gente falou no início, discernimento sensorial. Quando a pessoa não consegue discernir as diferenças nela e ela tenta, a despeito disso, ela tenta ultrapassar sem nem saber atropelar isso pra se esforçar pra ficar naquele igual, ela tá, são práticas que ao invés de favorecer a consciência corporal, estão ajudando a esconder ainda mais a sensorialidade. Porque o corpo tá sempre dizendo a isso e o ombro tá diferente desse aqui. Não faz igual, pelo amor de Deus, faz menos, o corpo tá dizendo isso e a pessoa não tá ouvindo que é diferente, porque ela tá falando cinco e cinco. é uma regra externa à sensação dela. Então, ela tá sendo treinada a não reconhecer a sensação dela pra obedecer uma regra externa. Então, sim, existem muitas características, são muitas. Essa é uma. Essa é tu de seguir uma prescrição que faz você surdo pra o que tá sendo dito interno. Essa é uma característica. mas tem várias outras, que aí eu precisaria de muito tempo, de práticas de movimento que são feitas de maneiras que fazem as pessoas se distanciarem ainda mais da vida corporal. E várias que fazem você se aproximar, Então, ainda bem que você está aí fazendo as pessoas se aproximarem de sua vida. E você, que o que você faz assim pra mim, depois que eu descobri o mundo dos somáticos que eu fiz essa semana lá contigo, eu ainda não fiz a minha formação de dois anos, eu olho e falo assim, você sabe que eu fui chamada pra um evento? Vou contar aqui. E aí o cara tava falando, não, porque a minha academia é high-tech, não sei o que é lá, porque o kick blá 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 blá. eu escritando aquela coisa, você fala, meu Deus, controla, me controla. Aí eu vim pra falar de respiração, de mágico, de presença. E aí, aquele holofote, aquela coisa Porque tem gente que também gosta da firula, né, Hans? Aí eu falei pro pessoal Sabe qual a coisa mais nobre, mais luxuosa Mais blástica que vocês têm na vida? O corpo Bora usar ele aí do jeito que vocês estão Então trazer essa reviravolta Porque senão, às vezes, o cliente ou nós, profissionais Achamos que precisa disso, precisa daquilo Precisa, né, tal E quando, na verdade, tira do corpo, né? Precisa da pessoa, precisa da vida ali na frente Nada mais, no more Ô Hans, pra encerrar E a gente falar sobre semana que vem Que vai começar a semana de imersão de vocês, né? Quarta-feira que vem, né? Não, quarta-feira que vem Começa, na verdade, o Festival Feldenkreis online Porque tem uma grande parte disso Que dá pra gente fazer um grupo online Um individual online E tem um festival que é quarta e quinta Das primeiras semanas de fevereiro Então é dia sete e oito Depois, na outra quarta e quinta Depois da outra quarta e quinta Meio-dia Quando termina Tem meio-dia Na quarta-feira é meio-dia E oito horas da noite, na quarta Na quinta é sete da manhã E oito horas da noite Então, porque tem gente que só tem Quarta-feira e meio-dia Então, quarta-feira e meio-dia A gente só tem sete da manhã Sete da manhã E sempre às oito horas da noite Quarta e quinta Durante três semanas Isso é o festival online Que é pra apresentar isso As pessoas falarem Ah, legal, e aí? Então vai lá Vem, se encontra com a gente A gente pratica Super acessível, né? Um presentaço aí Pra quem quiser fazer papo É em 99 reais Esse festival é em 99 reais É dada É um presente E fala também, Hans De Fortaleza Que vai ter um evento lá Já, já Em Fortaleza Conta aí pra gente Como é que vai ser É Então Fortaleza É legal ver que Antes a gente não achava Que isso era possível fazer Tanto online Como presencial Aí a gente aprendeu Descubriu E tá fazendo coisas incríveis Que parecem quase milagres E tão incríveis Nessas duas Nessas duas modalidades Olha Esses dois polos Olha que diferente Um é online Você vai na sua casa Clica lá Zoom Piriri Faz e percebe E o outro É como agora em Fortaleza A gente faz uma imersão Do dia 29 de fevereiro 1, 2 e 3 de março Então você fica Esses dias Num local Lindo Um centro Lindo Um centro De retiros Em Fortaleza Que é o Oceanic É Você fica lá Hospedado ali É Próximo à praia Aqueles Né Litoral Toroso Né Feio demais Meu Deus do céu A natureza A natureza faz Assim como Para o seu filho No Sesc A natureza É Ela estimula O corpo Em suas múltiplas sensorialidades Então você está Então você está num ambiente Que favorece isso Com alimentação Que favorece isso Com toda uma estrutura Do lugar Né Do centro de retiros Que favorece isso E aí a gente entra Com a parte da consciência corporal Dentro já desse cenário Você está fazendo Seguido Faz de manhã Aí você faz de tarde Aí você tem Um negócio de noite De novo no dia seguinte De novo no dia seguinte De novo no dia seguinte Aí você está fazendo Uma imersão É um mergulho No corpo Que aí Aí o que se vivencia É É É É uma dose É Bastante transformadora Bastante transformadora O online Já é A imersão Assim É Potencializada Até com vontade De ir para Fortaleza Já Já 29 É É É É É uma coisa alta É É muito 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 Quando eu fiz Um tipo de imersão Eu só Eu só fazia coisas avulsas Antes Que eu não conhecia Quando eu conheci Eu descobri Aí eu fui Fiz uma imersão Nó Em vários Dias Foi tão Impactante No meio Ela estava sendo Tão impactante Que eu disse Ó Eu não sei como Mas eu vou ter que Eu vou ter que Abandonar minha carreira E eu vou ter que fazer Estudar esse negócio O Hans A Liliane Está perguntando Se é só para profissionais Ou se pessoas Que precisam Um desse Esse olhar Legal Liliane Legal Liliane Tanto o festival Online Como a imersão É para Qualquer pessoa Todos 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 A despeito De profissão E E E às vezes Os profissionais De áreas afins Que a gente está falando aqui De habilitação E tal Às vezes eles têm mais dificuldade Inclusive É verdade Eles podem ter mais conhecimento técnico De como atuar Em diversas situações de corpo Mas a mente está mais distanciada Dessa sensação Então é comum Que uma pessoa Que não tenha nada a ver Tenha acesso a isso Curativos E transformadores Mais rapidamente E mais profundamente Do que profissionais Que vão ficar intelectualizando Os processos Então a sensação do corpo Ela dispensa totalmente Qualquer percurso Que você Tenha feito Educacional Você não precisa nem O seu corpo Ele é uma forma Viva Que ele dispensa A escolaridade É Os animais Com tudo Sentir o seu corpo E estar integrado Dispensa escolaridade Grande parte Do que a gente Chama de escolaridade Faz exatamente o contrário Te distancia Nisso Então Não é para profissional E para ninguém Quem de nenhum Específico É voltado Para pessoas Que têm vida Pessoas que são Vivas no corpo Essas pessoas Estão aptas Esse é o pré-requisito Você ser um corpo Vivente Se você é Pode vir Vai ser fantástico Duas Tanto online Como a imersão Aí Hans Todas as informações Estão no núcleo Feldenkrais No Instagram do núcleo Feldenkrais Estão no Instagram do núcleo Feldenkrais Já tem os horários Já tem os horários As pessoas Educadores Como se inscrever E a imersão Quem quiser a imersão Pode ir no Imersões Feldenkrais 2024 Pode ir em vários lugares Mas pode escrever para a gente No núcleo Feldenkrais No Instagram Mas também no Instagram Tem imersões Feldenkrais 2024 É o pessoal que está organizando Direto lá em Fortaleza Mas pode falar com a gente No núcleo Feldenkrais No Instagram mesmo Eu aproveito Por isso que o Hans Também está fazendo Essa live com a gente Hoje Porque semana que vem Na quarta-feira Já vai começar O festival online E é super bacana Eu sempre faço parte Eu vou aproveitar também Hans E divulgar a vocês Que no sábado Agora dia 27 Vai acontecer Workshop Atualidades Endocervical Como o Hans disse A gente não vai ficar Mexendo muito na cervical não A gente vai para além disso E aí eu vou trazer Uma prática Que eu aprendi Com este moço Para vocês Tá bom É o que? A qualidade Endocervical A qualidade Endocervical E aí vai ter uma prática No finalzinho Para os profissionais Que bom Que bom, Erika Que você está fazendo Muito bem, querido Sempre bom ver você Bater um papo Incrivelmente inteligente E luxuoso Obrigado, Erika Obrigado É um prazer estar falando Espero que todo mundo Se inscreva Na atualidade Servical Das dores Servicais E da saúde Servical Que vai vir A gente vai A gente vai Enfiar o dedinho Também Fazer algumas Provocações Aí Né E aí a gente Se vê na sequência Do ano Então tá bom Vamos fazer Um grande beijo Se cuida E a gente se vê Esse ano ainda Aqui em São Paulo Beijão Tchau Tchau Tchau